Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Hoje é 10 de janeiro de 2024 já, né? Hoje é uma quarta-feira, agora é sete horas em ponto da noite. Meu nome é Neurimar de Lima Viano, falo da cidade de Guajará Mirim, no estado de Rondon, em cidade onde nasci e resido há 49 anos. No dia 17 de dezembro passado, no ano passado, eu fiz um vídeo que está no meu canal Neurimar Vídeos, concernente ao furto ou roubo, acho que é furto, né? O roubo desses cabos aqui, ó. Eu tirei um pedaço de cada um desses cabos que já estão pendurados aí na cidade. Eu tirei um pedaço para mostrar para vocês. Isso aqui faz parte, gente, povo de Guajará Mirim, da telefonia fixa de Guajará Mirim, que por motivo de roubo desses fios aqui, que está tendo, está com seis meses ou mais que estão roubando essa fiação, na verdade são dependentes químicos, né? Para não falar noiado, que são responsáveis pelos roubos desses fios. E por causa do roubo desses fios, que eu acho que já roubou quase a metade na cidade de Guajará Mirim, uma cidade de 47 mil habitantes, não existe mais telefonia fixa em Guajará Mirim, ou seja, está inutilizado até os telefones de emergência, que é muito usado, que nem da polícia, dos bombeiros, do hospital regional. A polícia é 190, os bombeiros, o regional é 192, o hospital regional e os bombeiros 193. Então, esses números não funcionam mais. Inclusive, esses dias eu fui ligar, o 193 deu em Espigão do Oeste. Então, não adianta você ligar mais no 190, ou no 192 do regional, no Guajará Mirim, hospital regional, ou 193 dos bombeiros, também de Guajará Mirim. Aliás, não adianta você ligar para nenhum fixo em Guajará Mirim, por causa que eles estão isolados, eles estão inutilizados por causa de drogados, de noiados, entendeu? Que pelas madrugadas, não sei como a polícia não vê, isso é que eu fico intrigado, a polícia passa a noite e a madrugada rondando essa cidade e não vê um noiado desse, roubando, que eles cortam de 50 metros, de 100 metros de fio numa noite ou até mais, eles roubam de 300 a 400 metros de fio por noite e não funciona mais os telefones fixos em Guajará Mirim, nem os telefones de emergência, entendeu? Então, é um caso muito sério. Eu não ouço rádio, mas eu ouvi falar que isso já foi até parado nas rádios aqui de Guajará Mirim, Rondônia FM, eu acho que é a Rádio Educadoras. Mas, o que eu posso dizer para vocês é que eu acho que a Oi ou a Anatel não vai mais investir e colocar esses fios novamente para ser roubado. Acredito que... Então, por que eu estou fazendo esse vídeo hoje, gente? É porque esses dias eu estava no hospital regional, fui levar um negócio lá e vi uma pessoa, um noiado bem conhecido aqui de Guajará Mirim, chamado Luciano, que ele está até com uma hérnia aqui na barriga, né? Em cima do umbigo. Mas, esse Luciano, mesmo com essa hérnia, já foi funcionário do regional antigamente, aí entrou na droga, né? Vocês sabem como é a droga, acaba com o sujeito. Aí, o sujeito, ninguém vai pagar a droga para ele. Então, o que ele vai fazer? Vai roubar as coisas. Primeiro, começa roubando as coisas dentro de casa, depois, botam para fora e começam a roubar as coisas fora, né? E é o que está acontecendo com essa fiação. Inclusive, um dos cabos de fiação de telefonia fixa é mais grossa. E a outra é mais fina. Essa é mais fina aqui, ó. Tem, não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tem 100 fios. Eu contei, no dia desse eu cortei um pedacinho e cortei esses fios aqui dentro. 100 fios. Tem 100 fios aqui dentro, fininho. Dentro desse aqui, deve ter 200, que ele é mais grosso. Então, eu tirei isso aqui de um cabo que eles já cortaram, já estava de pendurado. Eu tirei um pedaço só para demonstrar para vocês. Aí, eu vi esse Luciano com uma faquinha dessa aqui, ó. Essa que a gente corta pão, entendeu? Aí, até ele ia passando na frente ao regional. Eu falei, tu quer essa faca? Primeiro, eu perguntei o que ele tinha no bolso. Ele puxou a faca. Eu falei, para que tu quer essa faca? Ele disse, é para cortar a manga. Gente, está com uns 10 dias que isso aconteceu. Ou menos. Não tem mais manga em Guajará. Acabou já o tempo da manga. É muito raro você achar manga em Guajará minha. Já passou o tempo mesmo da manga, passou. Então, eu hoje resolvi fazer um teste com esses dois cabos aqui, usando. Porque um dia desse eu cortei um pedaço desse aqui, ó. Aqui perto de casa, com essa faquinha aqui, ó. Eu vou virar agora aqui a câmera para cá, com a mesa. E aí 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 gente espera que ó E aí eu vi se você eu vou lá com uma faquinha dessa eu digo eu vou experimentar essa faca ó essa minha faca aqui ó ó não vai eu cortei na marma agora vamos ver essa aqui ó que o Luciano tava com uma E aí 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 porque o fio solto gente ele é muito mais fácil de cortar do que o fio aqui eu fico prendendo aqui ó prende a faca sabe E aí E aí E aí E aí E aí eu cortei eu cortei bem rapidinho no poste aqui é porque eu acho que fecha assim ó fica reto lá no poste ele faz isso ó agora vamos ver isso aqui ó vamos ver vamos ver minha faquinha só desliza ó só desliza vamos ver qual faquinha que o Luciano tava com um e aí 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 ó, ó os cortes, se eu fosse cortar com a minha faca, eu cortei um cabo um dia desse, demorou que só ia passar um século é que eu acho que, não, faz com a segunda até eu me cortei agora e é cobre puro, gente, isso aqui, cobre às vezes o cabo lá que eles cortam, ó, até me cortei, fica assim, ó, porque dá um pouco de trabalho mesmo mas tá aí, a faca que o Luciano tava usando é muito mais eficiente que uma de gome, assim, normal, ó e essa aqui tá molada, tá, eu uso até pra afinar o palito pra minha esposa, que ela faz, ela é confeiteira e faz doce e faz aqueles pirulitos, né então, gente, quer terminar o vídeo mostrando pra vocês aqui, ó, o pedaço que eu cortei daqui, ó a mesma faca que o Luciano tava andando andando, tá, eu consegui cortar o cabo e cortei melhor do que com a minha faca e o outro pedaço que eu cortei, ó ou seja, não tô dizendo que é ele mas eu tô, só tô afirmando que essa faquinha é a melhor que tem pra cortar cabo de, de, fiação da fiação, da fiação do telefone fixo que não existe mais em Guajara Mirim por causa de gente que nem essa espécie que rouba as coisas das pessoas rouba os lares, rouba tudo e quando tem, não tem mais o que roubar eles vão roubar fio de qualquer prédio público ou agora começaram a roubar a fiação a fiação do do telefone fixo que inutilizou pra você ligar pra polícia inutilizou pra você ligar pro bombeiro pro hospital ou pra qualquer loja que você quer ligar acabou só pelo whatsapp mesmo mas o problema do whatsapp que nem todo todo lugar você tá com wi-fi ou com crédito, né que nem a polícia tem o número da polícia, né mas pelo, pelo whatsapp e nem todo canto que você tá tem wi-fi que nem depois que roubaram esses fios começaram a roubar esses fios em Guajaramirim que isolou o telefone da polícia começaram a roubar carro de Guajaramirim porque as pessoas vão ligar pra polícia às vezes não conseguem tem que ir lá lá no quartel da polícia pra poder avisar que nessas alturas o carro já tá quase cruzando entendeu pra vocês e ainda tem gente lá em Brasília do PT não sei de onde ONG não sei de que querendo liberar a maconha liberar as drogas liberar mas será se eles vão pagar a droga pra esses noiados que eles vão descriminalizar a droga porque se eles pagassem não, nós vamos descriminalizar a droga mas nós vamos pagar a droga pra você tudo bem mas eles descriminalizam a droga liberam-se que não tem se é que tem droga que não é liberada no Brasil se é que tem discriminação de droga no Brasil que pra mim eu acho que isso já há muito tempo que acabou já há muito tempo que eu acho que droga é liberada no Brasil e que não existe discriminação nenhuma querem o que mais oficializar o que já existe só se for porque se eles bancassem o noiado e o noiado não mexer na casa da gente não roubar bicicleta não roubar moto não roubar nada eletrônico não roubar nada na casa da gente ou a fiação da rua tudo bem mas eles querem descriminalizar pros drogados e roubar celular dos outros matar os outros roubar uma coisa e outra aí não dá aí não dá assim é fácil descriminalizar droga liberar droga assim é fácil pra nós nós aqui ó população brasileira ó então é isso aí gente valeu esse é o vídeo de hoje tá tô meio indignado e com razão tá tchau 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 tchau